Nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana, sou pediatra do Criando Sem Crise, então essa aqui é um pouquinho da minha biografia, né, digamos assim. Bom, na verdade, falando um pouco do porquê eu fiz medicina, eu não sei explicar para vocês, meus pais também não souberam, segundo eles é coisa de álcool, porque desde que eu me entendo por gente, comecei a falar, eu falava que eu queria ser médica. E eles até têm provas escritas disso, porque uma das primeiras coisas que eu escrevi, assim, depois que eu já aprendi, né, que eu me alfabetizei, eu escrevi uma cartinha, que eles até me entregaram depois que eu formei, em que eu falava que a minha primeira opção na vida era ser jogadora de basquete. Não me perguntem porquê, porque, gente, eu nunca joguei basquete na vida, eu não dou conta de segurar uma bola de basquete, eu sou um desastre tentando jogar basquete. Então, assim, eu falava que eu queria ser jogadora de basquete, até um dia que eu fiz uma aula experimental, eu falei, não, realmente isso não é para mim. E a segunda opção era ser médica, e eu dava duas opções na época, ou ser ortopedista também, por coincidência, assim como a doutora Marina, ou, em segunda opção, ser pediatra de consultório, porque eu queria cuidar das criancinhas. Bom, por fim, a vida foi me levando, desde os quatro anos de idade, eu era viciada naquele programa Plantão Médico, e eu gostava de ver, gostava de ver sangue. Quando alguém estava doente na família, eu queria ir junto para o hospital. Eu lembro que uma vez, meu irmão, o box explodiu enquanto ele estava tomando banho, ele ficou todo cortado, todo mundo desesperado em casa, ninguém sabia o que fazer. E eu lá, com os oito anos, achando aquilo o máximo, porque eu ia ver meu irmão tomando ponto, né. Então, eu que fiquei do lado dele no hospital, achava tudo divertidíssimo. E aí, ficou. Eu quero ser médica, eu quero ser médica. E aí, desde os treze anos, a doutora Marina falou que eu era uma ótima aluna, mais ou menos, mas, assim, realmente, desde os treze anos, eu comecei a estudar levando isso muito a sério, porque eu queria ser médica, eu ia fazer medicina. Eu tive um pequeno momento de dúvida aí, quando eu estive ali por volta dos dezesseis anos, que eu fiquei na dúvida se eu não deveria ser física. E até que eu fui, eu participei de uma Olimpíada, eu fui bem, fui numa aula da UNB, e falei, é, acho que é medicina mesmo, isso aqui não é muito pra mim, não. E aí, voltei pra ideia original, que era fazer medicina. Bom, eu sou de Brasília, e lá em Brasília a gente tinha uma opção um pouquinho diferente do vestibular, que chamava PAIS. Então, a gente tinha, a cada ano do ensino médio, no final do ano, a gente fazia uma prova, e a gente não competia com os alunos regulares do vestibular. Tinha algumas vagas reservadas pros alunos que saiam direto do terceiro ano. Então, eu tive, bom, eu acho que o merecimento, talvez, de ter estudado, e eu passei nessa prova. Então, com 17 anos, eu acabei entrando já direto na faculdade de medicina. Foi um mundo completamente novo. Hoje em dia, eu penso até se eu não era nova demais pra ter passado naquela época, mas, enfim, acabou dando certo. E eu entrei na faculdade já, então essa questão da ortopedia ficou lá pra trás, não sei nem por que que eu achava aquilo interessante, mas eu entrei na faculdade querendo ser pediatra. Eu adorava criança, eu também gostava de cuidar dos priminhos, enfim, eu sabia que eu queria ser pediatra. Mas minha família achava isso um absurdo. Como assim você quer ser pediatra? Não, pediatra ganha pouco, você tem que ser geriatra pra cuidar da gente, você tem que ser cardiologista pra cuidar da gente, você tem que fazer alguma coisa que seja boa pra gente, pros seus avós, pros seus pais. Então, eu fiquei a faculdade inteira nessa luta interna, e eu tentei gostar de outras coisas, eu fui monitora de cardiologia, teve uma época que eu achei a psiquiatria interessante, mas aí quando chegou no internato de pediatria, não teve jeito. Ninguém gostava da pediatria, poucas pessoas gostavam da pediatria na minha turma, porque as crianças choravam, porque eles achavam difíceis, e eu via que eu era a única que tava feliz naquele internato, tava sempre sorrindo, tava sempre alegre, e eu cheguei à conclusão de que realmente o dinheiro não importava, os dados não importavam, minha família talvez fosse decepcionar, hoje em dia eles não estão decepcionados, mas na época eu achava que eles poderiam se decepcionar, mas tudo bem, eu queria mesmo ser pediatra, fazer o quê, e graças a Deus eu segui o meu coração. Então, eu também queria já muito sair de casa, eu queria viver outras experiências na vida, então eu não prestei prova em Brasília, eu falei, agora é a hora de sair de casa. Prestei prova aqui no estado de São Paulo, acabou dando certo de vir pra Unicamp, e que bom que eu fiz isso, porque foi aqui que eu tive a oportunidade de conhecer, então, a doutora Marina, a doutora Ruani, a gente não era do mesmo grupo da pediatria geral, nos primeiros dois anos, mas depois a gente se encontrou aí na terapia intensiva pediátrica, na UTI pediátrica, e agora estamos aqui. Então, a Marina já contou, a doutora Marina contou no outro vídeo um pouquinho da história do Criando Sem Crise, o quanto que foi uma coisa que surgiu na nossa vida, não foi nada planejado, acho que a gente nunca se imaginou fazendo isso, mas hoje estamos aqui e estamos gostando muito. Então, é quase que uma jornada dupla, né? A gente tá plantão, tá lá na UTI o dia inteiro cuidando de casa grave, chega a noite em casa, senta às vezes no WhatsApp, às vezes ao vivo, e aí, o que a gente vai produzir hoje, o que a gente vai estudar, o que as mães estão em dúvidas, e também agora a gente tá numa fase da vida em que estamos pensando na maternidade, as nossas amigas estão tendo filhos, então você poder responder também as dúvidas das suas amigas, e é muito legal, tá sendo uma experiência muito legal, e a gente tá muito feliz de estar aqui compartilhando isso com vocês, tá bom? Então, é isso, é um pouquinho da minha história, depois a doutora Rônia vai contar um pouco da história dela também, espero que vocês tenham gostado, e, bom, se vocês gostaram, deixem aqui o like de vocês, deixem no comentário também, compartilhem um pouco da história de vocês, se vocês também foram assim, desde criança sabe o que eu queria, ou na verdade estão até hoje tentando descobrir, e o que que, né, compartilhem um pouquinho de vocês também, a gente quer conhecer mais vocês também, tá bom? Siga o nosso canal, ative aqui o sininho pra vocês receberem as nossas atualizações, e muito obrigada por estarem nos assistindo. E aí